A exposição Mulheres na Poesia Brasileira traz versos de poetisas como Ieda Prates, Adélia Prado, Laís Correia de Araújo, Cora Coralina, Ana Cristina César, entre outras mulheres do mundo da poesia. Qualquer um que passar pela Biblioteca Municipal pode ter contato com os versos pendurados em vários lugares. A exposição literária homenageia essas grandes autoras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto